Comissão Parlamentar Assunto Constituição no Poder Local finaliza uma audiência de alteração lei eleitoral tolo, no submetê-o na Bamesa, Parlamento Nacional, onde discute e a generalidade. Parlamento Nacional e Rússia Comissão Parlamentar Assunto Constituição no Poder Local submetê-o na quinta-feira, relatório para ser Bamesa, Parlamento Nacional, onde a zenda da discussão e a generalidade, no especialidade. O presidente da Comissão A, Joaquim dos Santos, informa a audiência pública para alteração lei orgã na administração eleitoral, lei administração eleitoral, no lei eleição presidencial finaliza a ONU, no submetê-o na Bamesa, Parlamento Nacional, onde a zenda da discussão e a generalidade. Depois de a outra audiência, a minha prova é ter o relatório, o Rússia Comissão, o Rússia Comissão, o Rússia Comissão, o Rússia Comissão, a atualidade, a minha taxa de participação e depois de remorcer-me o direito de privacidade, a lei protege, a economia de licenciamento eleitoral, o tanto ativos, o tanto passivos, o processo de atualização de dados, etc. alteração lei eleição presidencial. O governo propõe a estabelecer o centro de votação paralelo todo o capital dele, e a possibilidade de aumentar o centro de votação paralelo do município de Balon, no Nebelê-Rassai, a taxa de participação eleitores. O governo Rússia, o legislador, o parlamento aprova a norma e a condição, o governo, o oportunidade para o cidadão, no movimento, no período de eleição, e nós vamos votar. Também não temos o conceito de centro de votação paralelo. O governo Rússia, o governo Rússia, o parlamento aprova o centro paralelo, para a atuação a taxa de participação. A razão estabelece o centro de votação paralelo e a capital dele, no município. A atua oportunidade para estudantes no cidadão Nebelê, moras e hospital Cira Belevota e René Bede. Timóteo Guzmão, Elvira de Carvalho, RTTL.